Olá a todos meus queridos, minhas queridas do signo de câncer, eu vou fazer a vossa mensagem para o mês de julho e eu quero vos informar e peço desculpa pela demora das mensagens, mas eu estou a fazer uma mudança de casa e para além de casa é uma mudança de cidade, daí eu neste momento não ter tanto tempo disponível para as mensagens uma vez que eu trabalho e também tenho trabalhado aos sábados e no pouco tempo que tenho, tenho ido à outra casa fazer as mudanças e trocar as coisas e fazer o que é preciso, porque eu sou sozinha e tenho a minha filha que me ajuda mas ela coitada também não pode fazer muito porque ela estuda e daí eu me pedi desculpas e peço a vossa compreensão quando as mudanças estiverem feitas as coisas voltam ao ritmo normal vamos ver o que é que o mês de julho tem para vocês meus crichas luz para câncer, mês de julho quais as energias disponíveis? lembre-se, são leituras gerais, se vocês sentirem que não enquadra com a vossa energia soltem-nas ao universo mostrem por favor a mensagem para câncer como entra o mês de julho qual é a energia que entra o mês de julho a sacerdotisa o que cruza o vosso caminho as vossas finanças amor ou família lembre-se que família é qualquer grau de família e amor é qualquer tipo de relacionamento onde exista amor dependurado trabalho para quem trabalha ou estudos porque há pessoas que dizem já eu não trabalho não trabalho esta área não é para vocês avancem ermita o conselho da espiritualidade para vocês o sol lindo fundo do deck imperatriz lindíssima as vossas energias a nível de como vocês entram um mês eu acho que vocês entram um mês com muita fé porque vocês têm o Iorofante que é o Papa e a sacerdotisa são duas cartas que falam muito da espiritualidade daquilo que a gente não vê da energia daquilo que a gente não vê mas que no fundo tem esperança tem fé que aconteça que é o que cruza a vossa energia é quase como se vocês tivessem eu sinto muito a nível de intuição na esperança de algo ou de uma melhoria ou de algum projeto ou de a realização de algo a qual vocês para além de ter esperança é como se estivessem a trazer também a fé o pedido a oração a manifestação a nível das vossas finanças vocês têm a estrela o que nos fala melhorias a nível das vossas finanças no amor ou família vocês têm o dependurado aqui podem falar em algum tipo de situação a nível de amor ou família a qual vocês se sentem se calhar desconfortáveis mas este desconforto é para que vocês tenham um ponto de vista diferente sobre a situação ou sobre a pessoa a nível de trabalho ou estudos vocês têm o irmita pode-nos falar de uma certa estagnação a nível de trabalho ou estudos às vezes uma fase onde há uma certa monotonia no trabalho ou a nível da vossa área dos estudos mas lembrem-se que o irmita é uma fase e às vezes esta fase é necessária pode ter a ver com afetar o lado do amor ou família afetar o lado do trabalho lembre-se que a nossa vida as várias áreas que nós temos da nossa vida afeta diretamente ou indiretamente as outras ou alguma área da nossa vida e aqui pode-vos estar a afetar a nível de trabalho há uma certa estagnação a nível de trabalho ou estudos mas também pode ter a ver com a situação mundial o conselho da espiritualidade vocês têm o solo lindo é ver as coisas numa perspetiva diferente é ver as coisas com um novo horizonte com uma nova vitalidade alegria felicidade é abrir-se abrir-se a algo mas com muita muito foco muita determinação muito saber para onde se vai saber o que se quer e saber como o fazer para alcançar mostrem-me por favor a sacerdotisa no geral o mundo pode-nos falar aqui a nível de viagens a nível de uma nova etapa da vossa vida porque aqui é a energia com que vocês entram o mês de julho pode-nos falar em vocês quererem estar a iniciar ideia tal fé tal esperança de quererem iniciar algo novo na vossa vida as de espadas algo novo da vossa vida alguma ideia algum projeto mas com muita certeza muita determinação são o as de espadas fala da verdade da ação de verdade para uma nova etapa que traz triunfo porque ambas as cartas falam triunfo e sucesso o que cruza a vossa energia o iorofanto por favor o que cruza a energia vocês têm a rainha de bastos o mágico o mago e a rainha de ouros aqui pode-me falar eu sinto que há aqui algum tipo de de apoio a vocês e eu acho que este tipo de apoio vem pela vossa manifestação pela vossa fé pela vossa manifestação e esperança vocês podem ter aqui apoio ou ajuda de duas pessoas de duas pessoas a rainha de bastos e a rainha de ouros vocês podem estar a lidar com estas duas energias nesta nova etapa da vossa vida eu vou tirar a clarificação depois para estas duas rainhas mostrem por favor as finanças porque há mudanças grandes na vossa vida mudanças um ciclo novo que traz mudanças profundas na vossa vida a estrela por favor nas finanças o imperador o imperador o page de bastos a roda da fortuna e o nove de copa a roda da fortuna a nível de finanças pode-nos falar a entrada de dinheiros repentinos em ganhos repentinos que vos faz ou que trará a vossa satisfação emocional e plena porque o nove de copas fala muito do nosso lado pessoal da nossa satisfação emocional e da nossa realização dos nossos sonhos este rei este rei este imperador eu não sinto tanto que seja a vossa energia eu acho que vocês se tornam depois o imperador o líder do controle depois porque eu acho que primeiramente há aqui algum tipo de apoio como ainda agora vos disse que tem a ver com estas duas rainhas que pode ser apenas uma pessoa com a característica de trazer a intuição a ação e a estabilidade tanto pessoal como monetária o apoio monetário a esta nova etapa da vossa vida pode ser um apoio monetário sim monetário sim daí a tal roda da fortuna a tal entrada de dinheiro que vos ajuda e ajuda a nível financeiro e que vos dá a tal sensação de uma certa poder de uma certa liderança na vossa vida financeira mas tem a ver com um apoio mostrem por favor amor ou família amor ou família por favor o dependurado mostrem por favor o dependurado obrigada cinco de bastos rei de espadas este cinco de bastos é uma carta de apoio não é uma carta de luta não é uma carta de conflito mas sim se vocês repararem é uma equipa a trabalhar uma equipa a trabalhar a ajudar-se a apoiar-se com o rei de espadas e cabaleiro de copas eu acho que vocês estão a trazer aqui algum tipo de observação mas também de quase como se fosse uma compreensão daí o dependurado ainda agora eu vos falei que vocês têm que ver alguém ou uma situação a nível de amor ou família numa outra perspectiva numa outra verdade numa outra mentalidade de forma a que haja aqui quase como se fosse uma oportunidade de trabalhar a equipa mas trabalhar a equipa mesmo e esta estagnação do ermita é para vos obrigar realmente a avaliar a situação ou a pessoa de outra forma e tomar uma decisão com muito mais certeza com muito mais sabedoria e com muito mais informação a nível do vosso trabalho ou estudos o ermita por favor o sol novamente há aqui uma avaliação em relação ao trabalho aos estudos há aqui uma avaliação daí a tal estagnação 10 de copas e o 4 de copas pode-me falar em nova oportunidade que vos leva ao reconhecimento 6 de bastos que vos leva ao reconhecimento a nível de trabalho há aqui uma certa estagnação mas esta estagnação e eu disse e esta energia realmente eu tinha vos dito cá com o sol aqui a nível de conselho da espiritualidade vocês terão que ver a vossa situação ou uma situação muito específica de uma forma totalmente diferente de uma perspectiva totalmente diferente porque é isso que vai fazer a grande mudança no vosso mês de junho de julho desculpem porque vocês têm o fundo da imperatriz o novo início a estabilidade a fertilidade a prosperidade na vossa vida e aqui a nível de trabalho ou estudos é como se houvesse aqui uma maior clareza sobre aquilo que já não agrada a vocês ou sobre aquilo que vocês devem melhorar a nível de estudos ou de trabalho na vossa vida também pode falar aqui em outras oportunidades ou outras áreas que podem surgir na vossa vida que vos pode com vocês tendo a tal nova visão a tal perspetiva de ver as coisas de uma forma clara pode-vos levar a alcançar o 10 de copas felicidade plena a alegria o tal reconhecimento e a vitória o sol por favor no conselho da espiritualidade o carro e o seis de espadas gente vocês têm aqui uma deslocação seguramente porque vocês já tinham aqui o mundo e a tal incerteza se calhar de onde vos levará esta deslocação de onde vos levará este rumo esta nova etapa na vossa vida daí o sol para vocês terem uma perspectiva diferente uma visão diferente um olhar diferente sobre esta situação porque há aqui mudanças rápidas na vossa vida que pode falar em viagens que podem falar em viagens em deslocações em mudanças de cidade de casa seja lá o que for a qual é como se vos trouxesse uma nova vitalidade uma nova alegria um novo entusiasmo à vossa vida eu tenho que justificar vou tirar mais uma mais uma por favor para o sol pelo menos mais uma por favor para o sol dois debastos a estrela novamente e a morte um ciclo novo realização de um sonho e a imperatriz novamente no fundo do deck a imperatriz nos dois decks para vocês um novo início uma nova etapa que vos leva à transformação da vossa vida à realização de sonhos à realização de manifestações e eu vou clarificar estas duas rainhas porque para mim estas duas rainhas têm a ver com ou duas energias distintas de vocês distintas não são vocês ou é uma pessoa com esta energia alguém que traz um apoio monetário ou um apoio ou dá-vos a estabilidade a sensação de estabilidade que vos direciona que vos guia que vos é o que eu sinto nestas duas nestas cartas mostrem-me por favor o que são estas duas rainhas eu preciso saber quem são estas duas rainhas ou o que é esta a energia da rainha de ouros e a rainha de bastos mostrem-me por favor a clarificação o iorofante a justificar o cinco de copas e a temperança este cinco de copas neste deck a pessoa não está a lamentar as copas que estão no chão no fundo do deck três de copas notícias parcerias novidades anúncios felizes encontros reuniões neste novo início gente este cinco de copas esta pessoa não está a lamentar as copas que estão aqui mas sim assegurar as tais duas copas as tais oportunidades e estas duas copas levam-me às duas rainhas novamente estas duas copas para mim representam as tais duas rainhas que estão aqui a algum tipo de ajuda de parceria de apoio que vos leva a fazer as coisas a manifestar mas a fazer as coisas de uma forma mais cuidada mais tranquila mais mais de sabedoria estão-me a ver aqui o novo nascer é quase como se esta energia e esta energia representa quase a rainha de baixo porque a rainha de baixo tem elemento de fogo e a temperança representa o sagitário e aqui tem a ver com o trazer a sabedoria uma parceria ou um apoio que vos traz como sabedoria a tal sabedoria que eu ainda agora falei da rainha de bastos e o apoio que pode ser material financeiro ou mesmo apoio de estabilidade para vocês irem em novo em rumo a este novo em rumo a esta nova etapa as tais duas copas do cinco de copas o tal apoio mas há aqui um início novo na vossa vida a imperatriz foi duas vezes no fundo do deck e representa muito na vossa mensagem algum tipo de viagem de deslocação ou movimento nova etapa na vossa vida nova etapa da vossa vida deixa-me tirar só uma aqui do nosso livrinho cabalístico eu não ia utilizar este deck mas eu vou utilizar mostrem por favor a energia vocês têm a carta deixa-me ver a marca e diz-vos um começo ou um retorno é o que vos diz esta carta um começo ou um retorno a nível de ação falam retornando a a como é a fonte de força ou a intercessão de algo significante aqui falas no senso de aventura a inovação ou a aceitação de novas ideias e eu disse que há aqui um início novo na vossa vida o retorno retornando a ter um quase como se fosse uma fonte de recursos mas recursos que traz uma certa força estabilidade equilíbrio à vossa vida um novo início meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem para o mês de julho enquadrem a vossa energia caso sintam que não ressoa libertem ao universo meu muito obrigado fiquem bem até à próxima peço desculpa pelo atraso das mensagens mas já me expliquei realmente anda a fazer mudanças e torna-se muito difícil uma vez que também trabalho a tempo inteiro meu muito obrigado não se esqueçam de participar no sorteio ainda tem uns diazinhos até ao final do mês vocês todos vocês podem participar e encontram o sorteio na pasta na lista de reprodução na pastinha dos sorteios no mês de junho fiquem bem o meu muito obrigado e até à próxima obrigada e até à próxima tchau